Meus amigos, nessa temporada 5 do Mortal Kombat 1 nós recebemos mais algumas skins clássicas da era 3D do Shenzung e do Quan Chi Deadly Alliance e também tivemos Sindel e Shao Kahn do Deception Só que nesse meio tempo, rapaz, os modders do PC não pararam de trampar e eu preciso mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje alguns que eles criaram novos aqui de trajes clássicos de alguns personagens que eu tenho certeza que muitos aí querem ver de maneira oficial no game que é da nossa querida Sindel, do Hermak e até mesmo uma modificação em um traje aí dos ninjas presentes ali dentro do game Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo aí de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso se vocês curtem a cobertura do game por aqui, vocês estão ligados aí no esquema, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acessem o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal principalmente o referente ao Akuma onde a Capcom aí trouxe o movie list completo do personagem explicando ali cada detalhe do seu gameplay tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês acessem lá e deem essa forcinha pra gente porque o personagem tá chegando e nós iremos fazer a cobertura dele aqui no canal também beleza pessoal? então, sem mais delongas galera vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir esses trajes clássicos aqui que os modders do PC criaram pra alguns personagens do MK1 como vocês podem ver aqui, cara, temos a Sindel do Mortal Kombat 3, sim! porque eles trouxeram pra gente nessa última temporada a Sindel do Mortal Kombat Deception, se eu não me engano a skin alternativa, né? como a gente até comentou no vídeo aqui onde fizemos a cobertura dela e a galera que curte fazer essas criações aqui pro PC simplesmente fizeram o traje clássico da personagem no Mortal Kombat 3 onde foi ali a sua primeira aparição e tudo e aqui nós temos o vislumbre dessa roupa que já pode ser adicionada aí na versão do PC aqui a gente tem uma perspectiva de gameplay do lado direito da parte de customização aqui no centro e no lado esquerdo aqui da tela de seleção de personagens mas nós temos mais imagens aqui, ó detalhando mais de cada uma dessas perspectivas como nós podemos ver aqui aquele maiozão característico da personagem também aqui da parte de trás, ó vendo o cabelão aqui chegando até a parte da cintura as unhas rosadas aqui também, ó a parte aqui das pernas também muito característico ali daquele traje clássico que a gente conhece aqui a gente tem incluso, né? na tela de customização com a paleta de cores também, né? que eles trouxeram aqui pra nós, ó algumas cores diferentes a gente pode ir passando cada uma delas aqui pra poder ir vislumbrando eu acho que eles não mostraram todas pra nós aqui e tal mas se vocês adicionarem aí o mod na versão do PC vocês vão ter algumas outras cores além das que foram mostradas aqui e diga-se de passagem, cara ficou muito da hora eu acho que se a Netherrealm futuramente trouxer esse traje clássico da Sindel pra gente ele deve vir um pouco modificado, né? como eles têm feito com alguns trajes clássicos de personagens aí no entanto, a galera do PC pode ter aí esse traje clássico da nossa querida Sindel na MK3 da forma como ele foi criado lá naquela época, né? aqui a gente tem na tela de seleção de personagens também aqui junto com os Camel Fighters quando a gente seleciona detalhe, pessoal, pra maquiagem aqui no rosto da Sindel também que eu até esqueci de mencionar que ficou bem legal, né? o batom preto aqui, ó essas sombras aqui nos olhos dela também preto o olho todo branco como era também antigamente lá no Mortal Kombat 3 acho que vocês se lembram disso, né? e aqui nós temos uma perspectiva dentro do gameplay e cara, é muito nostálgico a gente ver esse traje aqui lá daquela época, né? Da década de 90 reconstruído pros dias de hoje aqui a gente tem uma perspectiva um pouco mais próxima, né? de quando elas estão se encarando ali pra poder fazer o diálogo e tudo mais a gente pode até ver um pouco mais próximo aqui a questão da maquiagem que eu acabei de comentar com vocês aqui, se eu não me engano, é a introdução aqui já seria a tela de vitória depois que ela vence uma luta aqui também, né? com uma perspectiva um pouquinho mais afastada ó, nós temos essa outra perspectiva aqui também do final de luta aqui ela já não está com os olhos brancos deve ser uma daquelas paletas de cores ali, talvez, né? que eles colocaram onde ela não fica com esses olhos brancos ou de repente é uma versão do mod aí que a gente pode aplicar que ela fica com os olhos normais e aqui a gente tem as outras cores olha aí, a cor dourada que eles colocaram aqui pra gente caramba, ficou da hora esse dourado e preto aqui a cor prateada também que a gente libera com todos os personagens e tal e aqui um modelo renderizado em Blender que eles fizeram pra poder colocar no Mortal Kombat 1 ficou muito, muito da hora e aí, vamos lá, seguindo aqui, ó temos também Ermac que foi o personagem que chegou recentemente aí no Ultimate Mortal Kombat 3, né? o traje do Ultimate Mortal Kombat 3 é verdade e se a gente passar aqui, ó nós temos outras perspectivas do personagem com esse traje também que eu tenho certeza que muita gente está querendo eu já vi algumas pessoas comentando aí nos nossos vídeos, né? aqui a gente tem do gameplay aqui a gente tem do gameplay também só que ele utilizando um dos seus ataques aqui na parte de customização acredito eu que quando ele vai mudar a gear dele, né? pela pose que ele está fazendo aqui nesse momento ó, nós temos outras perspectivas aqui do modo custom aqui provavelmente eles estão utilizando algum mod de câmera livre dentro da versão do PC pra poder pegar o Ermac nessa perspectiva porque eu sei que tem aqui mais algumas de gameplay ele utilizando os ataques especiais dele esse daqui é aquele momento que ele invoca aquele espírito e quando ele toma porrada gasta as barras ali de amplificação de golpes e tudo mais ao invés do seu HP a gente tem mais algumas aqui também e essas duas últimas aqui são de brutalidades que eu não vou mostrar porque vocês estão ligados aí como é que é a questão do YouTube, né? falando ainda do nosso querido Ermac eles trouxeram também um traje aqui clássico do personagem do Mortal Kombat 2 acho que é isso, né? que eles comentam aqui é MK2 Ermac como eles falam aqui, ó e a gente pode ver também diferentes perspectivas do personagem utilizando esse traje clássico que eu também tenho certeza que muita gente quer eles poderiam trazer esses dois, né, cara? do MK3 e do MK2 também cobrando todos os dois em apenas um pacote poderia ser de graça esse negócio mas a gente sabe que a Netherrealm não vai fazer isso junto com a Warner ali mas eles poderiam fazer uma junção desses dois trajes clássicos e trazer pro personagem vamos ver qual eles vão priorizar pro boneco quando vier, né? e aqui a gente tem mais uma perspectiva de gameplay a gente tem essa daqui no cenário de Johnny Cage e tem essa daqui também no cenário chuvoso aqui, rapaz da Tea House, né? que a gente desbloqueia nessa temporada 5 também e aí, pra poder fechar, galera só mais esse aqui rapidinho um complemento a mais que o pessoal fez, ó nós temos essa modificação aqui, pessoal no traje do Smoke onde eles colocaram esse hood, né? esse capuz aqui nesse traje padrão que o personagem tem no Mortal Kombat 1 que ficou bem da hora a gente tem aqui as orelhinhas de gato e tudo mais a perspectiva de lado aqui não dá pra poder perceber muito mas ele tem e aí, fica a dica pra quem quiser adicionar também esse mod na versão do PC de vocês então, basicamente é isso, meus amigos eu só queria trazer pra vocês mais essas criações feitas pelos modders aí para a versão PC do Mortal Kombat 1 trajes esses, né? que eu acredito que a Netherrealm vai colocar em algum momento de maneira oficial no game espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos e agora eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acharam desses trajes que eu acabei de mostrar aqui da Sindel do MK3 Ultimate Mortal Kombat 3 e Mortal Kombat 2 do Ermac e esse hoodzinho aqui no traje clássico do Smoke no Mortal Kombat 1 eu vou dar a opinião de cada um de vocês, meus amigos e mais uma vez não se esqueçam do like se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí e até mais e fuemos, meus amigos e se inscrever no canal tchau